Sim rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova addon de Ben 10 Que no caso não é tão nova assim Rinos, essa daqui foi a primeira addon que eu joguei de Ben 10 na minha vida, você acredita? Ah, não acredito não Tipo, essa addon aqui eu joguei ela, mano, lá em 2020 Quando eu ainda nem gravava direito, foi a primeira addon que eu joguei Só que ela finalmente atualizou, Rinos, e veio pra nova versão, cara Caraca, então já faz mais uns 4 anos? É, fazia uns 4 anos que ela não atualizava, cara Tipo, por aí, muito tempo que ela não atualizava E tipo assim, rapaziada, essa addon aqui, mano, ela é totalmente feita pra Ben 10 clássico Tanto que o Omnitrix, ele simplesmente não tem craft Se você olhar aqui na crafting table, não tem craft o Omnitrix Sabe como o Omnitrix vem, Rinos? Você sabe como ele vem, né? Você viu, né? É, eu vi aqui, aprendendo meu pulso Então, igual... É, só esquece isso daí que ele até errou a música Mas então, galera, é igualzinho no Ben 10 clássico O Omnitrix, ele cai do teto Do teto não, né? Ele cai do céu Ele cai do céu, tipo, cria um mega buraco Onde vem essa caixa aqui pra você pegar o Omnitrix E quando ele gruda no seu pulso, você não consegue mais tirar, ó Tanto que, ó, eu não consigo tirar ele aqui do meu pulso Nem dando um barra clear Eu tive a sorte de começar a gravar, na real Tá gravando no momento que caiu, então, bom Fiquem vendo aí a nossa reação ao ver o Omnitrix caindo Se liga, Rinos Olha que da hora o Omnitrix caindo Ali, ó, aqui, olha pra cima, olha pra cima Ó, você viu? Ele vai cair, vai explodir Que nem o Omnitrix do Ben 10 clássico Ó lá Caraca, véi, que da hora Ah, curtiu, né? Ô, meu Deus do céu Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí Você viu? Um relógio? É, e ele gruda Ah, grudou na minha mão E, ô, Rinos, essa Adam aqui, ela é tão realista Que, às vezes, você pode estar escolhendo, tipo, algum alien E, simplesmente, você virar outro Você acredita? Que nem acontece no Omnitrix mesmo, mano Ok, como assim? Pera aí, deixa eu testar aqui Tipo assim, às vezes você quer virar o quatro braços E você vira simplesmente o aquático, tá ligado? Ah, que da hora, véi Eu gostei dessa funcionalidade Não, é da hora Além também dos aliens, tipo, ser assim Bem modelado 3D Tem o movimento Manda aí, Rinos Ó lá Tem o movimento bem legalzinho E também tem esse sistema de bateria Até porque é o Omnitrix do clássico O Benderes não podia ficar usando toda hora, assim, os aliens, né? Mas, assim que carregar o Omnitrix Eu vou mostrar todos os aliens que tem aqui nessa Adam Fora o sistema que é muito bonito E, assim, Rinos Depois que eu mostrar os Omnitrix Você tá vendo até os poderes A gente vai ter que passar por três desafios, cara Usando aliens aleatórios O que você acha? Pera aí Você me chamou pro seu mundo Pra você me propor desafio É claro, cara É, você não é o Rinos bem 10, cara? Ah, sou Eu sou o Super Rinos, né? Então é, o Super Rinos Mas, assim, Rinos Ó, aqui tem simplesmente todos os heróis clássicos, ó Como tem aqui o Chama O Besta Diamante XLR8 Um Massa Cinzenta Quatro Braços Insectoide E, cara, é muito da hora, mano Ver ele mudando, assim Ultra T E o Aquático E o Fantasmático Ou seja, só tem literalmente os 10 primeiros aliens Eu não vejo quando... Eu não vejo a hora dessa Adam atualizar Porque, tipo, é tudo bem bonito, cara Então, por favor, criador Eu sei que você é gringo, tá? Antes de tudo, o download tá aqui no comentário fixado Eu sei que você é gringo Mas a chance é bem baixa de você estar assistindo esse vídeo Mas você assistir atualiza a Adam, cara Mas, assim, Rinos Agora que a gente já viu os 10 primeiros aliens iniciais Vamos fazer um desafio? Ah, bora, mano Tô preparado já, né? O nosso primeiro desafio vai ser enfrentar um Wither com aliens aleatório Um Wither com aliens aleatório? Mas como que vai ser aleatório? Rinos Essa roleta aqui tem os 10 aliens iniciais E a gente vai ter que testar a sorte Pra ver com quem a gente vai estar jogando Eu vou roletar aqui primeiro O primeiro vai ser o meu alien e o seu vai ser o segundo Pode ser? Ah, pode ser, mano Tomara que eu caia com um alien forte Cara, só não quero pegar o besta E eu peguei o aquático Nossa, o aquático contra o Wither Meu Deus do céu Tá, eu vou ser o aquático Vamos roletar o seu Qual você quer pegar, Rinos? Ah, eu quero pegar o melhor de todos Eu não sei o melhor de todos Quatro braços? XLR8? XLR8 E, Rinos, você pegou o ultra-T Caraca, mano O Rinos já se transformou no ultra-T Ele é bem magrinho, cara Ele é bem parecido mesmo com o do desenho E eu tenho que virar o aquático, cara Ai, 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 ai Espero que dessa vez o Omnitrix Escolha um alien diferente pra mim E que eu não fique com o aquático Mas Tá na hora de virar herói Vamos ver Vireu chama! Eu virei o chama! Eu balei que é aleatório, Rinos Deu certo, cara Ah, mano Por quê? Cara, o por... Peraí, você pegou o contrário do aquático Eu peguei o contrário do aquático, mano Que da hora essa Adam Sensacional, cara Mas beleza, Rinos Eu vou pegar aqui no criativo mesmo Pra gente tá fazendo o nosso Wither, deixou? Deixou, mano Tomara que a gente consiga derrotar ele, velho Ah, cara Eu sou simplesmente o Xambi E você é o ultra-T Eu acho que o Ben 10 derrotaria o Wither sim No Minecraft, ó Vamos colocar aqui o Wither E olha, além disso Meu Deus, mentira, eu quero ver Nossa, o voo evoluiu Nossa, atualizou o voo Olha esse voo, cara Caraca Não, tá lindo, né, Rinos Tá lindo, né Calma aí Eu tô tentando aqui fazer esse Wither Aê Wither feito Corre, Rinos Corre Deixa eu ver a força aqui do meu bicho Meu Deus, eu não ganhei nem força, cara Não Você vai explodir aí Beleza Explodiu Nossa, ele levou muita vida minha Beleza Mas, Rinos, a gente tem que conseguir derrotar esse bicho, mano Olha aí, eu tô soltando poder nele Oh, o poder dá muito dano, mano O poder dá muito dano Cadê? Ó, 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 meu poder, ó O único problema é que ele tá voando, tá? Caraca Cara, eu tenho poder de upgrade Mas eu não sei como ele funciona Eu também não sei Mas olha a batalha aérea contra o Wither, cara Vamos lá Não voa não, Wither Não voa não, Wither Ai, o Wither tá voando muito Eu não consigo nem acertar ele Para de pedir de mim, Wither Tá Mas olha isso O meu poder de fogo dá muito dano no Wither Tanto que eu já levei aqui bastante da vida dele, meu cidadão Calma E toma meu laser Vou soltar mais É, mano, eu acho que você deu azar em pegar o Ultra-T, cara Eu não consigo voar Eu gosto de um stick Vamos fazer assim, Rinos Se você for derrotado, você pode virar qualquer alien Se eu for derrotado também, pode ser? Ah, pode ser, mano Cadê ele? Ele tá ali em cima Eu não consigo acertar ele Ele tá voando muito Para de voar, Wither Beleza, tá Acertei você com o meu laser Você acertou Tô com pouquíssima vida, Rinos Vamos Eu não consigo acertar esse Wither Cara, ter desafiado o Wither aqui no sistema aberto Eu acho que foi a pior coisa que a gente poderia fazer, né Eu quero jogar ele na caverna É, mano Eu acho que seria bem mais fácil Bem mais sábio a gente ter jogado ele na caverna Cara, eu vou puxar esse Wither pra cá, mano Com todo respeito, mano Se liga, se liga, se liga Ó, o Wither tá aqui Nossa O Wither me derrotou Mas o Wither tá aí Ah, eu tô sem bateria no relógio E cadê ele? Ah, mano Com o Wither lá em cima Ainda vai conseguir derrotar ele Vamos lutar com o Wither em outro lugar? Ah, mano Bora, velho Vamos, vamos lutar em outro lugar Bom, Rinos Agora a gente vai lutar contra o Wither no lugar dele Só tem que tomar cuidado Dessa vez eu não vou com chama Eu vou tentar ir com o diamante Vai, vira, vira, vira Perfeito Eu virei o diamante Mas eu tô tomando muito dano aqui já, cara Cadê esse Wither? Beleza Peraí, Fraze Tô me transformando ainda Tá, eu tô tentando levar esses Ghastly aqui Que tá amassando tudo Boa Cadê o Wither? Nossa, o Wither tá aqui Rinos, eu acho que vai ser impossível a gente derrotar o Wither Ele tá muito poderoso Se bem que não Acho que dá pra derrotar sim Dá pra derrotar sim Sai Nossa, o diamante é muito forte, cara Só que eu já comecei com pouca vida, mano Esse é o problema Vou regenerar, Rinos Vou regenerar Vai lutando contra ele Cadê ele? Cadê ele? Vai lutando, vai lutando Beleza, Rinos Tô voltando aí Tô voltando aí Cadê ele? O Wither tá fugindo de mim Ele tá com medo Mano, ele tá voando esse pilantra, cara Eu nunca na minha vida achei que ia ser tão difícil lutar contra o Wither, véi Beleza Cadê ele? Deu nome pra ele de Robson Ele não para de voar, mano Para de voar, Wither Cara, porque esse Wither não tá querendo vir pro chão Beleza Pelo menos eu tô acertando ele Ele vai me matar, mano Calma, sai pra regenerar Sai pra regenerar Boa Eu tô acertando bastante ele Cara, eu tenho certeza Se você dá um pulão com o quatro braços Você vai arrancar mais de metade da vida dele E olha isso Que bonito diamante soltando skill, cara Nossa, sai daqui Acabou um pouquinho da minha vida, eu tô voltando Beleza, pode voltar aí, firme Mano, esses slime aqui de fogo tá me arrebentando Mas beleza Consegui derrotar eles Caraca Eu chego perto dele e ele foge É, ele tá voando esse pilantra, mano Ó, boa Vou tentar jogar ele um pouco pra baixo Tá, ele tá aqui Bate mais uma vez Vamos tentar Eu dou muito dano nele Isso, eu sabia, né Seu quatro braços Vamos tentar subir, vamos tentar subir Cadê esse pilantra? Ele tá aqui, ó Ele tá aí embaixo? Ele subiu no teto Cadê ele? Ali, ó Explodindo tudo aqui, ó Nossa, olha que pilantra Eu acho que esse desafio de lutar com o Twitter Não tá dando muito certo, não Vai, desarrebenta ele Caraca, que bonito Quatro braços, mano Aí, ele caiu, ele caiu Ele caiu Vamos, vamos, vamos Vamos só pular nele, só pular nele Nossa, tá lagando todo o meu mine Que isso? Cadê o Wither? O Wither bem Nossa, deu ruim total, mano Deu ruim Somos péssimo bem 10, cara Beleza? Eu tô aqui no... Eu tô no mano a mano com o Wither Pegando fogo Não tô enxergando nada Mas eu tô dando muito dano nele Tá, tô no mano a mano aqui com ele Beleza Nossa, o diamante também dá muito dano no Wither Só que ele tá quebrando tudo Caraca Tá muito mais difícil derrotar o Wither Nessa na versão do Mine Vamos Eu vou derrotar Eu vou derrotar ele, Rinos Vai, crazy Ou vai ser ele ou vai ser eu Ou vai ser ele ou vai ser eu Eu acho que vai ser eu Nossa senhora Eu tô pegando muito fogo, Rinos Beleza? Já era Ai Derrotei Derrotei ele Derrotei ele, Rinos Boa, cara Olha isso Quem disse que eu sou um péssimo bem 10, mano Perfeito, meu mano, Rinos Nossa, até foi explodido pra confirmar Consegui derrotar o nosso parceiro Wither E completamos o nosso primeiro desafio, Rinos É, mas se esse aqui já foi o primeiro e já foi difícil Qual que é o segundo? Mano, o segundo desafio é nós derrotar um Render Dragon Usando aliens aleatório De novo não Ah, mas o Render Dragon é mais fácil, vai É só quebrar os cristais dele Ah, é verdade, né Mas e os aliens, né É, o problema vai ser os aliens Vamos ver quais aliens a gente vai usar? Bora Bom, Rinos Dessa vez você vai ser o primeiro, beleza? Beleza, mano Tomara que eu pegue um alien bom, né Cara, a gente tem que pegar um alien que voa pelo menos Senão não tem como a gente derrotar Perfeito, você vai jogar como o fantasmático, Rinos Aí sim, mano Oh, o fantasmático é muito da hora Agora vamos ver com quem eu vou jogar, cara Eu quero pegar o quatro braços, mano De verdade, eu quero muito jogar de quatro braços E vamos ver Ai Ah, não, Rinos é insectoide, cara Eu tô muito perrado, cara Beleza, Rinos Então vamos aqui se transformar num insectoide E por favor Que venha um alien melhor Na real, o insectoide tá bom pra lutar contra ele Vamos ver Virei um insectoide Tá Ô, Cris, me tira daqui, né Ó, ó o voo Que da hora Ah, você não consegue voar? Não, eu sou um fantasmático Caraca, ele voa que nem criativo, mano Que da hora, velho Ó, dropei aqui um pack aqui de blocos aí pra você Cara, eu vou levar isso aqui muito rápido Ele voa que nem no criativo, mano Olha isso Que voo apelão, mano Cuidado com o poder, destrói Destrói, perfeito, cara Crazy Esse insectoide é insano É sério? É sério O bom que se você for de F Você pode trocar de alien, mano Pensa nisso Cuidado aí Batei nele enquanto isso, peraí Vai batendo aí Cara, será que não vai explodir? Não vai É, Rinos, não deu bom pra você, não Tá, vamos ter que quebrar aqui, então Aí ele tá regenerando bem aqui nesse cristal, cara Beleza Agora, ó, vou explodir Boa Rinos, só falta poucos Falta dois cristais ou três, Rinos Consegue? Ah, eu consigo destruir todos os cristais Tá faltando só mais dois agora Boa, falta só um cristal Só que eu tô com pouca vida É bom você voltar logo Beleza, destruí todos os cristais Agora é só derrotar o Ender Dragon Caraca, que apelão jogar aqui o insectoide Agora que ele é muito bonito Cara, eu vou derrotar esse Ender Dragon, mano O insectoide é forte demais, mano Boa Mas se você me ajudar aqui, eu ficaria bem grato, hein Tô chegando Tô de chamas agora Tá de chama? Beleza Aí tá o chama Eu tô vendo você voando Que estiloso, mano Chamei estiloso, hein, Rinos Beleza, só esperar que o Ender Dragon voltar Boa, voltou o Ender Dragon Vai, vai, me ajuda aqui, Rinos Vai, vai, me ajuda Bate nele Ai Boa Nossa, você tá apanhando pro bote de Ender, cara Rinos, você é o pior Ben 10 que eu já conheci, mano Aonde? Eu sou o Rinos Tênison, mano Mano, você é o pior Ben 10 na face da terra, mano Eu vou correr atrás do dragão Vem cá, dragão Você não vai fugir de mim, não, dragão Caraca, eu sei que Meu Deus, eu quero perder pra Ender, meu irmão Que que é isso? Volta aí, Rinos Volta com a toalha, hein Tenta voltar com o mais forte Um diamante Tô com pouquíssima vida, mano Eu vou brezar a sua força aqui pra ajudar, Rinos Tá bom Eu estou chegando Eu vou com um anime muito mais poderoso Beleza, eu quero só ver que minha vida aqui tá pouca, hein, Rinos Tá bom Ativei Cadê? Eu quero ver você Você criou o massa cinzento, mano Eu acertei Mano, acertei Essa risada entrega tudo Calma aí, eu vou derrotar o Ender Dragon aqui Vamos Derrotei, derrotei o Ender Dragon Deixa eu ver você com o massa cinzento, cara Tô chegando onde tá o Ender Dragon É sério, você tá chegando Meu Deus do céu, é um anão Um anãozinho Não sou eu não Eu, eu sabo Eu sabo Beleza, você sabe de tudo mesmo, né, Rinos Ai, ai, ai Zeramos o Minecraft Mas agora estamos no nosso último desafio, meu mano, Rinos Último desafio? Pode voltar no peito do meu massa cinzento Demorou Deixa eu só aqui IDF, né Pra voltar com a vida Então, Rinos O nosso último desafio é fazer três batalhas E quem ganhar duas é o vencedor E você pode escolher todos os aliens Hum, tá bom Primeiro alien massa cinzento Tô brincando Ah, beleza, então Eu quero me transformar no massa cinzento pra ver como é também, velho Mas vamos lá Beleza, Rinos Meu Omnitrix voltou E pra lutar contra você, meu parceiro Eu vou estar escolhendo ele Toma, virei Ah, perfeito Cadê? Eu quero ver o seu Quem que é você? XLR8 Bem rápido Tá bom Você prepare O que isso virou? Ultra T? É Eu vou tentar ganhar na velocidade Vai, Rinos Um, dois, três Valendo Uh, você tem esse raio, né Beleza, bom que eu sou rápido Eu consigo desviar desse raio Vamos Ai Nossa, olha isso, olha isso Eu dou muito mais hit, cara Que bom ser o XLR8 É rápido Mas, ô, você já tirou uma hotbar minha de vida Ai Quantas hotbars já tirei sua? Uma Nossa Você tá quase tirando duas Oh Boa XLR8 Ganhou a primeira Rinos, se eu fazer mais um ponto Eu sou o grande vencedor, cara Ah, tá bom, mano Você prepare agora pra perder o Crazy 1007 Não, eu confio, cara Por quê? Porque eu vou virar ele Ele quem? Ah, aquático Que da hora, cara Nossa, eu esperava qualquer um Menos o aquático Mano, o alien que eu vou virar, mano Eu acho que vai ser impossível você derrotar ele É impossível? Como assim? Mano, você vai entender no caso Quando a bateria do meu Minitrix voltar Você tá bora da água Tá bora da água, Camerinos Eu vou virar aqui rapidão pra gente lutar Pronto, virei o meu Vem, amassa a cinzenta Vamos Tentei, você vai pegar a massa cinzenta? Eu virei a massa cinzenta, cara Tá, pega a velocidade Descer nada rápido? Não, você é muito rápido Eu não vou lutar na água com você, não, mano Eu sou massa cinzenta, cara Não tem como ir pra água Relaxa, gente, o sinal não dá Não demorou, então Beleza Eu tô aqui com massa cinzenta Porque ia ser praticamente impossível Você me acertar Entendeu? É pequenininho A massa cinzenta descendo, cacete No aquático Tá, quantas ativar você tem de vida? Ah... É... 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 Duas Eu tenho uma, hein? Cara, eu não consigo respirar dentro da água Eu vou perder pra água Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair da água Sai não, Crane Sai não, sai não Não tem como Eu tava perdendo pra respiração, mano Toma Ai, eu já tô com pouquíssima vida, mano Nossa Eu não consigo controlar a velocidade de sangue, não Isso é muito rápido, velho Ai, quanto de vida você tá... Ó, o afogado Me ajuda aí, afogado Me ajuda aí, afogado Tem um monte de afogado atrás de mim Vai, Rinos Eu vou te derrotar, cara Eu quero te derrotar Beleza? Não, sai com esse massa cinzenta Colocar certo aqui Vai lá, vai lá Quanto de vida você tá Ai Eu tô com quatro corredores O coração do Deus Ah, não tinha como Massa cinzenta Pra derrotar o aquático Cara, bom, Rinos Esse vai ser o round decisivo E o final, meu mano Você está pronto? Se preparado Não demorou Eu quero só ver Beleza, então, Rinos Eu vou me transformar Cara, eu tava querendo Desde o começo do vídeo Virar um anime Espero que não venha o errado Toma! Quatro braços Quatro braços? É lógico, cara Eu queria jogar muito Quatro braços Tá bom Deixa eu escolher aqui rapidinho Tomara que não venha o errado Vai vir diamante, será? Hum, diamante Quatro braços é por... Besta! Ih, você não enxerga, né, cara? É, só eu colocar no F5 Ai, tu demorou, então Tá valendo o PVP, Rinos Será que o Quatro braços ganha? Pera aí, pera aí Deixa eu regenerar um pouquinho aqui Demorou, regenera aí Boa, Rinos Eu vou pra cima de você, cara Eu vou pra cima de você Sai Nossa, você só tira dois de vida meu Quanto de vida eu tiro? Beleza? Muitas barras Nossa, que coisa da hora Olha isso aqui Se eu quebrar um bloco Quatro braços Ih Ah, por que não tava indo? Eu quebrei um bloco Quatro braços Ele tinha quebrado vários Oxi Cara, eu não sei o que a gente fez, Rinos Mas teve uma hora Que com quatro braços Eu quebrei muitos blocos, cara Eu não sei o que eu tenho que fazer Pra fazer isso, não Mas que da hora o quatro braços, velho Que da hora Mas bom, rapaziada Essa daqui foi a addon Do Ben 10 clássico Caso vocês queiram jogar o download Tá no comentário fixado E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo